Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guda aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui uma dica de um jogão agora disponível pra gente pegar no Playstation 4 e Playstation 5 no bug na faixa pra jogar completinho até zerar. Então vamos ficar pra saber de tudo e promoção do final de semana, tudo aqui no vídeo. Ó, clique embaixo no gostei, se inscreve no canal se você é novo pra não perder nenhum vídeo, ativa o sininhozinho pra ser notificado, se coloca todos no YouTube, não manda os vídeos nossos pra vocês, são vídeos aqui todos os dias. Pois bem né galera, já vamos começar o vídeo aqui então falando a respeito desse jogo grátis no Playstation 4 que tá dando pra jogar completinho até o final. É uma dica, tá, de um bug, que vocês que tiver interesse, quiser, tá, passando pra vocês pra deixar bem claro como faz e tudo mais, é sobre o The Crew 2, que inclusive é um jogo muito bom, um jogo que tem uma proposta ousada, né, de apresentar diversas categorias misturadas nesse jogo, onde é preciso se especializar não apenas em correr em carros e motos, mas também pilotar aviões, lanchas e mais loucos veículos que tem disponível. Esse jogo ele chama atenção por estar apresentando, por ser apresentado, né, diversas coisas, motos, carros e tudo isso, né, então isso é muito bom nesse game. E tudo isso é inserido na história galera, numa forma bem convincente, onde você é corredor que busca se promover na internet, para isso será preciso se associar a eventos de transmissões em busca de novos seguidores, que por sua vez, trarão mais dinheiro para o seu caixa, isso faz com que você prove o seu potencial, mandando bem em centenas de provas com os mais variados veículos no jogo, tá. E é isso então, tá, em suma é isso, o jogo explicando para vocês, e agora vamos passar para vocês como que faz. Para quem não sabe, o The Crew 2, ele possui um trial, e esses trials, a Ubisoft sempre libera a maioria dos seus jogos, e é de praxe esses trials, eles acabam, é, não contabilizando corretamente. No caso do The Crew 2, o trial é de 5 horas, você vai baixar esse trial, o trial ele, você vai baixar como jogo completo, como vocês podem ver, o Mani me mandou aqui, ó, Olha aí, ó, o jogo completo, entendeu, que é no caso aí, 57GB, vocês vão baixar o jogo completinho, entendeu, nesse trial, vai dar o jogo completo, só que tem de parar em 5 horas, só que muita gente está relatando que está passando dessas 5 horas e dando para jogar tranquilamente, viu a galera mandando comentário nos vídeos, me falaram no Instagram também, até porque eu já tinha feito um vídeo falando a respeito, e agora, após aquele vídeo, muita gente está com o jogo, jogando e tal, disse que está funcionando para jogar, não está contando ali o tempo de 5 horas, está dando para jogar mais tempo, e se caso, acabar bloqueando, né, está lá jogando, tem um limite de tempo, pode ficar tranquilo, você ainda vai conseguir ter um método aqui agora, que eu passo para vocês, de voltar aonde você estava, e continuar jogando, e assim por diante, até o final, você conseguir zerar o jogo, né, que é o interessante, o que é que vocês tem que fazer, baixou o trial, jogou, travou, nas 5 horas, o que vocês vão fazer, sai do jogo, desinstala ele, instala novamente, quando você entrar novamente no game, o jogo vai atualizar mais 5 horas, como o cara mandou aí, ele faz isso várias vezes, na mais recente desinstalação, instalação que ele fez, ele jogou mais um pouco, ainda está com 3 horas e 47 ali, cronometradas, tá bom, aí ele joga, travou, desinstala, instala de novo, e vale assaltar que fica salvando, viu galera, jogou 5 horas, parou ali no 5 horas, o seu progresso, quando você instalar, instalar e ganhar mais 5 horas, vai continuar a partir daquele momento que você parou, e assim você vai jogando assim por diante, até você conseguir zerar o jogo, entendeu, então tá na faixa, tá valendo a pena demais, afinal o jogo é muito bom, é tipo um dos melhores jogos de corrida que tem, e o bom dele é que não é só de corrida de uma coisa, de carro, é de tudo, cara, é de moto, é de avião, é motocross, tudo, tudo, tudo no The Crew, entendeu, a versão é essa daqui galera, ó, na Playstation Store, vocês vão procurar pro The Crew 2, essa versão avaliação aqui, que é o Try, entendeu, ah, tá dando troféu, outra dúvida também que galera tem, não dá troféu, porque o Try não dá troféu, é pra você jogar e zerar mesmo o jogo até o final, entendeu, então tá aí, eu vou deixar aqui também no primeiro comentário fixado aqui embaixo, na descrição também, então entra aí nesse gigantesco jogo, né, que tem um mapa grande pra caramba, que simula todo o território americano, fazendo com que você dispute, por exemplo, provas de rali em pleno deserto americano, corridas de moto em rua de Nova York, provando a velocidade sobre águas e rios artificiais no meio de Las Vegas, é aquela loucura frenético pra caramba, cara, top, 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 aí vem aquela outra dúvida, ah, Guto, isso aí vai me dar problema, não vai, cara, você tá baixando, afinal, a versão que é grátis, tá desinstalando e instalando, pode ser um pouco chato pra quem tem internet ruim, né, se não quiser, não faça, eu tô passando a dica aqui pra quem quiser, entendeu, se a internet for ruim e você achar que não vale a pena jogar, desinstalar, instalar de novo, dar trabalho demais, não baixa, agora, igual no meu caso aqui, que tem uma internet boa até, eu baixo esse jogo em coisa de 30 minutos, então, tipo, pra mim já vale a pena demais, é melhor que tá indo lá e pagando sei lá quanto tá custando esse jogo, vamos até olhar aqui, inclusive, eu tava falando e esqueci de olhar aqui o preço, né, tá 35 conto, mas, ó, é uma economia já, né, 35 conto aí, pra vocês que quiserem aproveitar. E por fim, galera, pra fechar o vídeo, avisando vocês que tá tendo promoção nova nesse final de semana, no meu site, muitos jogos, jogo pra caramba, com certeza tem jogo do seu interesse, os recém-lançados e a Gameflix no preço extraordinário, extraordinário, porque tá barato demais da conta, demais mesmo. Essa categoria com esses jogos que eu vou mostrar pra vocês, tá o primeiro aqui na descrição, abriu a descrição, apertou no primeiro link, vai dar de cara com todos os jogos, segundo link, link direto pro WhatsApp pra você tá tirando dúvida lá. Tem jogos a partir de R$55, galera, e todos esses jogos aqui são primárias, você joga na sua conta e é vitalício, tá? Ó, tem Tomb Raider, tem Mad Max, Need for Speed Payback, tem The Last of Us Remastered, Devil May Cry, HD Collections, que vem os 3 Devil May Cry, Outlast 2, um dos melhores jogos de terror, minha fechinha tá meio cortando ali, mas vai dar pra vocês, eu tô falando aqui também, ó. Shadow of the Colossus, Batman Arkham Collections, né, que vem 3 Batmans, Jump Force, Devil May Cry 5, Dragon Ball Z Kakarot, Eleanor, Naruto, Red Dead 2, Doom Eternal, Call of Duty Modern Affair, Crash, né, o Nitro Films, que é o Crash Corrida, GTA V, Spider-Man, Mortal Kombat 11, Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty Cold War, Crash Bandicoot 4, The Last of Us Part 2, Senzin, todos nesses preços, viu? Como vocês podem estar indo acompanhando aí, ó, tá? É, eu vou deixar um resumo aqui também na tela pra vocês, só pra vocês verem os jogos, ó, no mais são esses, esses e esses também. O Sniper Elite é R$195, tá? Já tá no preço atualizado aí, e as Gameflix também. Só continuando aqui pra vocês verem na categoria, ó, todos eles estão aí, tá? Lá no link vocês podem fechar pelo site, no site tem a opção Pix, Boleto e Cartão de Creta tem 12 vezes, tá? Spider-Man, Mafia, Deysse, Fulcana, Resident Evil Village, Far Cry 6, Call of Duty Vanguard, Dying Light 2, Gran Turismo 7, Elder Ring, Sniper Elite, né, todos esses aí, ó, e a Gameflix, chegamos aqui, ó. Isso aqui tá compensando demais. 6 meses, 200 e 12 meses, 300. Muita gente tem dúvida demais sobre a Gameflix. Galera, a Gameflix, você pegou um ano, por um ano você joga o que você quiser. Não adianta, tipo, muita gente, a primeira pergunta que faz é qualquer jogo, é todos os jogos, é todos os jogos. Galera, jogo atual, jogo antigo, lançamento e os próximos lançamentos. Porque, por exemplo, você pegou um ano, vamos supor, Tami Maia, até maio do ano que vem. Até maio do ano que vem vai sair muito jogo, então você pode sim pegar esses jogos, pode sim jogar esses lançamentos dentro dessa assinatura. Então, tipo, compensa demais. O preço de um jogo, cara, um jogo, você vai pagar pra jogar o ano todo vários jogos. Zerar muito, jogar muito, cara, tem nem dúvida, compensa muito. Ó, 300 com 12 meses e 206 meses. Compensa, óbvio, mais o de 12 meses, porque mais 100, você vai levar 12 meses, certo? Fechando pelo site, seleciona o jogo desejado, tem que ter um cadastro com seus dados, adiciona o carrinho. Vamos supor que seja, vamos supor que seja o Sniper Elite 5, né, que eu selecionei. Aqui no meu carrinho, aqui tem o cupom, vocês vão adicionar esse cupom, só tirar e pôr de novo pra você saber, pra não pagar a frete. Que é o cupom Mídia Digital, que é esse cupom aqui, ó. Igualzinho tá, Mídia Digital, junto o mouse, clicando, acento e aplica, porque aí não paga a frete. Tem todas as opções de pagamento, Pix, boleto e cartão. Se quiser tirar dúvida no WhatsApp, é só chamar nesse número aqui ou apertar nesse ícone aqui no canto direito, galera. E iniciar a conversa lá, beleza? No mais, o vídeo foi esse, trazendo essa dica desse jogo pra vocês agora e também a promoção do final de semana. Vamos correr e até o próximo vídeo. Valeu a todos que assistiram, obrigado e falou!